A cena é bem mais reduzida, então, por exemplo, o começo do livro, e a maior parte dele é na prisão, né? Espera aí, esses não são sapatos de verdade? A cena é bem mais reduzida, então, por exemplo, o começo do livro, e a maior parte dele é na prisão, né?